E no vídeo de hoje vamos falar sobre os mitos do sono. E antes de entrar diretamente no assunto, lembrando que você pode acessar o e-book, que é o e-book interativo para o fim da insônia, um e-book que eu preparei com sete passos para que você possa seguir e te ajudar a romper com a questão da insônia e poder ter um sono mais tranquilo. O e-book é gratuito, você não precisa nem colocar seu e-mail, ou seu nome, seu contato, enfim, é simplesmente você acessar o site, o endereço onde está hospedado o e-book e baixar. Eu deixo o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, está no meu site, no meditos.com. É só você ir lá, baixar e seguir esses passos. Então, tem tanto o conteúdo em texto, o conteúdo em vídeo, que eu deixei uns vídeos gravados em cada passo, e no final de cada passo tem a sessão, né, que são duas sessões, na verdade, tanto a sessão que você pode acessar pelo Spotify quanto pelo YouTube, se você quiser ouvir uma ou ouvir as duas, normalmente são sessões diferentes, né, e aí a cada dia você faz esse complemento de cada passo e finaliza com a sessão, então, de hipnose, às vezes meditação, às vezes relaxamento, para te ajudar a dormir melhor. Então, o assunto de hoje são os mitos do sono, né, que normalmente nós temos isso, por vezes, como uma crença, às vezes nós aprendemos isso na nossa vida cotidiana, por vezes dentro da nossa família, ou às vezes no ambiente de trabalho, ou às vezes com os amigos, enfim, são coisas que nós ouvimos, aceitamos aquilo como verdade e começamos a repetir, mas nem sempre aquilo realmente é uma verdade, só que na medida em que você aceita aquilo como uma verdade, aquilo acaba agindo dentro de você. Isso é extremamente importante. Toda vez que você coloca uma ideia para dentro de si e você acredita naquela ideia, você está dando carta branca àquela ideia e ela começa a agir sobre você, ela começa a se conectar com outras ideias que estão dentro de você e começa a se fortalecer. E quanto mais você dá valor para aquela ideia, mais ela se fortaleça, mais ela contagia, por vezes, outras ideias na sua mente, ela contagia o seu modo de ser e acaba se expandindo cada vez mais. Então, dependendo da força, da atenção que você dá para uma ideia, ela, obviamente, ela ocupa cada vez mais espaço e ela começa a determinar o direcionamento da sua própria vida, do seu estilo de vida, das escolhas que você faz, das decisões que você toma. Então, é sempre importante você fazer essa análise de quais são as ideias que você está colocando para dentro de si, quais são as crenças que você está colocando para dentro de si, porque, com o tempo, elas é que irão determinar a forma como você age. Então, muito do que você faz no seu dia a dia, do que você pensa no seu dia a dia, é muito fruto daquilo que você aprendeu pela sua vida e daquilo que você colocou dentro de si e começou a acreditar. Então, essa autoanálise é sempre importante, sempre importante revisar as ideias que você tem, porque, às vezes, há 10 anos atrás você acreditava numa coisa, hoje você já não acredita mais, ou há 20 anos atrás você acreditava em algo que hoje não acredita mais. Então, só que se você não revisa isso e não dá atenção e não busca alternativas para mudar, aquilo continua sendo verdade, continua se repetindo como um protocolo mental dentro de si e na sua vida. Então, apenas essa introdução para que você tenha mais atenção em relação às suas ideias. E um dos mitos do sono é não produzir o suficiente hoje. Então, na medida em que você tem esse tipo de pensamento, por vezes, você tem mais dificuldade para dormir. Então, esses mitos, eles dificultam normalmente a questão do sono, produzem a insônia. Então, você chega no final do dia ou no final da noite e tem esse tipo de pensamento. Ah, de repente, eu deveria ter feito mais, eu não produzi o suficiente, então, de repente, eu preciso aproveitar mais as horas do meu dia. E isso, quer queira que não, acaba gerando uma certa tensão, uma certa ansiedade e dificulta a entrada no sono. Então, a ideia é que você olhe para isso como, ok, você fez o possível, você fez aquilo que dava para ter feito nesse dia. E, se você tem coisas pendentes para fazer, no amanhã você pega isso e resolve. Mas, você precisa estar em paz com aquilo que você fez no dia para que, realmente, você esteja zerado e se permita relaxar e dormir. E aí, também, um mito na sequência é o não merecimento, né? Pelo fato de você não ter sido produtivo durante o dia, você não se acha merecedor de dormir, né? Então, isso pode ser uma ideia muito profunda, por vezes, até mesmo inconsciente, de que você precisa, realmente, resolver algo para depois ter, digamos assim, o prêmio, né? Que seria o próprio sono. Então, isso também precisa ser rompido, né? Você não pode condicionar o seu sono a nada, na verdade. O sono é algo primordial, algo extremamente importante na vida de todos. As funções do sono são as funções de vida, realmente. São extremamente necessárias e, quando você começa a ter privação de sono, todo o seu organismo começa a ficar bagunçado, toda a sua mente fica bagunçada, o cérebro já não funciona de uma forma adequada. Então, você não pode condicionar o seu sono a nada. O sono, o momento do sono é o momento do sono. Ele precisa existir independente do que aconteceu durante o dia, né? O sono é uma prioridade. Você realmente precisa olhar para o sono de qualidade como uma prioridade na sua vida, porque ele é o início de tudo, né? Se você voltar no início do sono, ele vai começar a existir a partir de uns 3 ou 4 meses de gestação do bebê, que o bebê começa a ter algum tipo de sinal neurológico, cerebral, e aí o sono começa a existir. Então, desde esse momento, o sono é extremamente importante, porque num feto, num bebê, por exemplo, ele vai ajudar na própria construção cerebral. Então, tamanha a importância do sono. E depois, tanto criança e mesmo até a adolescência, o sono vai servir muito para a construção de conexões nervosas. E depois é que ele vai ficar na parte da manutenção de tudo isso, né? Na manutenção do cérebro. Mas nas primeiras fases de vida, é construção cerebral. Então, você perceba o quão importante é o sono. E você precisa dar atenção. Outro mito é do tipo, ah, se eu dormir 8 horas por dia, eu acho que sou preguiçoso. Então, você acredita que é preguiçoso se você dormir 8 horas. Se convencionou a pensar que, de repente, pessoas precisariam de 8 horas, mas a verdade é que existe uma, digamos assim, um espaço maior. Às vezes, tem pessoas que precisam de 7, de 8, até mesmo de 9 horas. Você precisa identificar qual é o seu tempo. E para que isso aconteça, você precisa prestar atenção em si e perceber se depois que você acorda, você ainda se sente sonolento ou você precisa, por exemplo, de cafeína para se manter acordado ou você tem sonolência durante o dia. Então, aí você começa a perceber que você não está dormindo o suficiente. Ou, de repente, depois que você acorda, uma, duas horas depois, ou logo que acorda, pensa que, pô, você gostaria de voltar a dormir, por exemplo. Então, é algo que você precisa sempre estar alerta e se percebendo. E não é uma questão de preguiça, é uma questão de necessidade. O seu corpo precisa daquele tempo para realmente fazer toda a manutenção. Então, você precisa enxergar com outros olhos. Outro mito é achar que dormir é uma perda de tempo. Realmente, nada mais mitológico, digamos assim, nada mais falso do que essa premissa. De forma alguma, você está perdendo tempo ao dormir. Na verdade, você está ganhando tempo no sentido de que é uma necessidade, você precisa disso, não existe outra possibilidade que não a de dormir. Você tem essa necessidade. Então, você está ganhando vida no sentido de que o sono serve exatamente para a manutenção da vida. Então, estudos mostram que existe um prolongamento da vida quando você dorme melhor. Existe um rejuvenescimento celular na medida em que você dorme melhor. E aí, todos os efeitos positivos, como a criatividade, a memória, o seu humor, a produtividade, quer dizer, você se torna muito mais apto no período em que você está acordado quando você tem uma boa noite de sono. Então, dormir de forma alguma é uma perda de tempo. Na verdade, você está ganhando tempo. Você se tornará muito melhor nos diferentes aspectos quando você tem uma boa noite de sono. Outro mito que, por vezes, as pessoas podem ter é que, dependendo do... Digamos assim, você estabeleceu que, aos 30 anos, por exemplo, você deveria ter uma casa, um carro e estar casado, por exemplo. Ou, aos 40 anos, você deveria ter um milhão de reais em investimento. Quando você coloca esse tipo de objetivo, só que você chega nessa idade e não alcança esse objetivo, você começa a pensar que, pô, eu não alcancei ainda os meus objetivos, então eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais. E aí, por vezes, você acaba descontando isso no sono, porque isso gera ansiedade e, de repente, você, meia-noite ou uma hora da manhã, você deveria estar estudando, se preparando, conhecendo coisas novas e aí você vai deixando, empurrando o sono para cada vez mais tarde, para um espaço de tempo cada vez menor. Então, de novo, é algo que não é legal de se fazer, porque a tendência é que isso só piore e você se torne ainda menos, você se torne menos produtivo e você demore ainda mais para, de repente, alcançar esse objetivo que você se propôs. Então, o sono, de novo, nunca pode ser condicionado a nada. Ele precisa ter o seu lugar sempre, todos os dias. Outro mito, também, é a ideia do medo de ficar desatualizado, né, que é a sigla inglesa, é o FOMO, né, então, essa sensação de que você não está atualizado o suficiente, então, você continua nas redes sociais até altas horas, sabendo o que as pessoas, os seus amigos estão fazendo ou coisas que estão acontecendo no mundo e que você não pode ficar de fora, que você precisa sempre estar sabendo o que está acontecendo. Então, esse também é um mito, porque, na verdade, você nunca estará completamente atualizado, porque as coisas acontecem simultaneamente em bilhões de possibilidades, né. Então, acho que a ideia é que você se concentre em algo específico e absorva aquilo que é possível ser absorvido. E, de novo, o sono nunca pode ser condicionado a nada. Então, você precisa romper com esse padrão de que o tempo todo você precisa saber o que está acontecendo em tempo real. Não, desliga o celular, amanhã você pega de volta e você se atualiza, né. Outra coisa é a questão das mensagens, né, com o advento de WhatsApp e as mensagens instantâneas, as pessoas, obviamente, em diferentes momentos, cada um está no seu momento e cada uma envia mensagens em diferentes momentos e, de repente, durante o dia você está lá trabalhando e você não teve tempo de responder todas as mensagens dos seus amigos, dos seus amigas, e, de repente, você quer fazer isso no final da noite. Se você não conseguiu responder durante o dia, não é no final da noite que você vai responder. Você precisa ter esse tempo para você, né. Você vai encontrar um outro momento para... No outro dia você responde, ou você vai levar um pouco mais de tempo, você não precisa responder de bate-pronto todas as mensagens, né. Então, você precisa ter essa consciência também, que você não precisa estar disponível para o outro o tempo todo, né. Cada um tem o seu tempo e as pessoas precisam respeitar também o seu espaço, né. E como último mito, a ideia de que as pessoas dizem ah, eu só preciso de cinco horas de sono, ou eu só preciso de quatro horas de sono. Na verdade, você talvez até consiga fazer isso por um tempo, mas a tendência é que, com o passar do tempo, você dormindo apenas quatro, cinco horas por noite, você não consiga alcançar realmente os estágios mais profundos do sono, que é o sono REM, e que ele vai acontecer normalmente mais para o final da noite, ou, na verdade, no início já da manhã, né, antes, em torno de cinco, seis, sete horas da manhã. Então, você vai acabar perdendo, talvez, esse tempo de sono REM, e isso pode começar a trazer consequências no médio prazo, né. Então, por vezes, essa coisa de... talvez você tenha alguma necessidade, um período da sua vida que você só pode dormir cinco horas, e porque você tem muita coisa para fazer, porque você tem projetos, objetivos e tudo mais, mas isso não é sustentável no longo prazo, né. Então, você precisa ter essa consciência de que nós precisamos de mais tempo de sono, realmente, né. E que você pode fazer isso por um certo período, mas depois você precisa ir se adequando e encontrar uma forma de reservar mais tempo para dormir. Então, esses eram os mitos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando, então, do e-book interativo, você pode entrar lá no site, baixar, passar por todo o processo aí dos sete passos. Você pode compartilhar também esse material, tanto esse vídeo quanto o e-book, você pode compartilhar à vontade, ele é gratuito. Você pode também depois deixar um feedback também, é interessante, na medida que você passa por todo o processo do e-book, deixar um feedback da sua experiência, para que eu possa entender também quais foram os resultados, para que eu possa também melhorar com o tempo, talvez futuramente ter uma versão mais atualizada do livro com coisas novas também que possam ajudar ainda mais a todo mundo, né, para você que quer e precisa ter uma noite de sono melhor. Então, basicamente era isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, curta o vídeo se você gostou e compartilhe à vontade. Até o próximo. Um abraço.